Tenta pro contra-ataque agora, faz o giro, ali o Ribeirão perdeu, a bola pro Henrique, ele corta a perna direita, bate, explode no peito da marcação, vem o chute! Gol! É do Corinthians! Mesmo com a marcadora ali, com zero faltas pras duas equipes. É, bola recuada aqui pro goleiro, e aí dá a quebrada pra frente, vai pra cobrança de falta o time do Minas, vem bola por dentro, vem pisadinha! Chute, travado, vai direto pra fora, escanteio pro Minas! Vai pra cobrança do escanteio, aí passe por baixo, na treve! Pode finalizar pro gol, abriu o bola, Henrique, perna esquerda pro meio, passou pro todo mundo, vem bola! Travado no chão, na marcação não entra! Underline Segat. Underline Segat. Você viu que eu troquei um pouco, né? Tirei o ponto, botei o underline. Olha o passe por dentro! Gol! Olha a bola pro time do Corinthians, dá o tapa de chapa, inverte o jogo, pode finalizar pro gol, teve espaço, bola pro gol! Gol! E aí, já entregou na quadra de ataque, vem chute pra fora! Tem dois na barreira mais à frente, tem um na escadinha, vai pra cobrança, passou pela bola, vem batir, apri... Gol! 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 E aí, toma sem bola! Veio Minas no contra-ataque, dominou por dentro, abriu o passe, pode pintar o gol, fez um corte, vai pintar o golaço! Gol! Gol! Todo engraçadinho pra ataque, vem finalização pro gol, bola pro meio, faz a proteção, abriu bola, chute pra fora! Tatinho na área direita, toca no Cauê, bola no pivô, recua a Levy, vem bomba, Anderson! Bola pro Tatinho, vem pro X1 pra cima da marcação, deu o passe, roubou pro contra-ataque, olha a chance de bico! Spam, maluca! Lucas Oliveira! O Minas pressiona a bola, vem o chute! Gol! Passe, bola invertida, bola por dentro, que jogada linda, fez o passe, pode passar, não deu pênalti, a arbitragem não entendeu como pênalti, olha a chance, o Minas chuta, Lucas pegou! Abriu, Maia toque errado, se perder já era, Henrique tá sem goleiro, bateu pro gol, pra fora! Olha lá, tá muito longe! Perdeu, olha a chance do Corinthians, bate pro gol! Gol! Do Corinthians! Do Corinthians! Do Corinthians! Do Corinthians!